Mvp 3 em seguida, eu fiquei Mvp na passada, contou? Droga, ser seu cunhado deve ser legal. É, provavelmente deveria ser, né? Opa, que isso, mano. Valeu pelos dois, dá uma moral do caralho, muito obrigado, cara, tamo junto, mano. Deus te abençoe, tá bom? Um ótimo Natal aí pra sua família, pra você também. Nem eu sou capaz de mudar o rico, amor é foda, por que você mudaria, cura pica? Opa, valeu pelos dois, Thales. Compro o Granger, Helcurt e o Leo, cara. Mano, os três são muito bons, mano. O Leo é o mais forte aí, mas ele é meta-ban, né? Mano, os três são muito bons, mano. Mano, os três são muito bons, mano. Entre Granger e Hel, mano, cara. Se você gostar mais de Mago, vai de Granger... De Mago. Se você gostar mais de DC, vai de Granger. E se você gostar mais de assassino, vai de Hel, mano. Os dois tem o mesmo nível de força assim pra mim, velho. Era o mesmo. Pra carregar um jogo, tá ligado? Mas nem a mesma coisa. Porra, porra, porra. To com delay pra... Ah, desgraça, tá tudo ligado, mano. Porra, ele tava de ult, pra fudir. O Franco e o Brody também, dois patetas, né? Nossa, tá maluco. Acho pequeno chato pra caralho, mano. Meu Deus, Francola. Cara, eu tô no Borg, mano, é de fuder, mano. Pô, desculpando nessa tanta, nem vale. Veio e Franco é muito deprimente, mano. O comando do analógico tá demorando muito pra ir, mano. Eu tô com 20 de MS, me explica esse delay aqui, Mutunga. Gamer Haru mandou 5 reais. É pelo 5 de MS. Todo mundo ajudando, me sinto pressionado. Vou pedir 3 músicas, pode? Pode. Apenas ao contaminar o medo, você se conhecerá de verdade. Mico eliminado. Ora! Artilharia, abrir, vamos! O Franco tinha que lutar nesse cara aqui, mas ele é muito lerdo, mano. O cérebro do cara parece que não funciona. Bota estuplo cupido. Depois banho de lua e fecha com evidências. Depois banho de lua e fecha com evidências. Depois eu coloco, deixa eu morrer aqui ou então, sei lá. Acabar a partida. Suave! O Franco tá... Noooo! Martes dá bom, hein? Ele viu que eu roubei o head dele. Bela ult veio! Bela ult! Bela ult veio! 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 O que que é meta ban? Essa que é meta ban? Ou é? Esse boneco ali é metabã, chat? Aquele ali era metabã? Não sabia que aquele ali era metabã, não. Você não tá ouvindo a música? Claro que não, né? A música tá na Twitch, pô. No YouTube não tem música, não. Não dá pra pôr, não. Dá copyright, eu não ganho nada. E eu preciso comer, né, mano? Eu não posso morrer de fome, não, tá ligado? Eu sou um ser humano. Ele quer de avançar? Nossa, ele quer de avançar, que estranho. Caralho, ele não morreu, mano. Ele vai passar o vácuo em todo mundo aqui, fica vendo. E não. E não. E não. Ih, deu tempo de cancelar o recalda na minha, não. Mas o sunshinzinho tá bom, mano. Nossa, ele tá gostosinho de jogar real. Eu tô sentindo delay nas skills. Às vezes eu tô sentindo, às vezes não, véi. Tá vendo? Quando sobe pra 35 de MS, dá delay, mano. Quando fica em 22 cravado, não dá. Ó. É isso mesmo, mano. Eu não sei porque tá subindo pra 37 de MS, não, mano. A internet, ela é estável, geralmente. Tirar o reforço. Nossa, eu tirei o reforço com o pior. Tá maluco. Tocou o bordão lá em cima. Ó o dano do... Morri. Eu não. Caralho. Ué. E o Savage ali? Tem, tem, tem. Ela tá dispassiva, né? Essa vagabunda. Não tá não, hein. Nossa, mano. Nossa. Ô, jogo. Qual é, mano? Qual é, jogo? Eu gitei, mano. Eu caitei full top também. Fiquei nervoso. Pega o meu blue retardado. Pegou o meu blue, velho. Fui soado pela deusa, não. Me perdoe, Deus. Usa capos, não. Não, gura. Doida. Jamais tentarei de solar novamente. Me perdoe. Eu sei que eu pequei. A linha tá 4-0, fia. Vai brincando. Ela sabe o que faz, pô. Eu peguei na queimação. Eu peguei na queimação. Achei que eu matei errado ali. Ela de 5 reais é uma música, não. A música é 1 real, pô. Olha o Brolde onde tá. Então vai lá. Não querem defender o Brolde, tá tudo bem. Caralho, o Brolde morreu pra torre, mano. Conseguiu me vingar da Nana? Não foi dessa vez, Naninha. Acho que essa Matilda tá fazendo dano, né? Por isso que ela tá tomando esse dano tudo aí. Eu sou o Lua deusa, que pecado. Mano, vou ter que pedir perdão depois. Mano, vou ter que pedir perdão depois. Mano, vou ter que pedir perdão depois. A porra, o velho derreteu a Bia, mano. Nossa vitória será absoluta! Inocente. Só a Naninha parece que é Lúcida lá, mano. Nossa Caralho Moleque, a Nana tá me botando pra mamar, filho Cara, o moleque Mano, maconheiro maldito Café verde, velho Esse cara, mano Caralho, velho Mano, caralho Mano, para de mexer com a Naninha Que isso, mano Porra, que que tá acontecendo, velho Moron está DPS Nossa, ele fez caçador e bastão Meu Deus, é o Metas É o Metas O segundo ataque do Sushin dá muito menos dano, velho Que loucura Eu vi que tinha alguém que faz o do Dourado, mano Morri Demorou meio ano pra chegar, mano E a batida da Saiu Cara, eu vou morrer todo pro Max, mano Porra pra caralho O Veio não acertou o skill, coitado Mano, eu tô jogando sozinho esse aqui, velho Meu time tá completamente perdido Eu tô com quatro Neandertais Mas não dá pra esperar muito do Lenda, não O Dai, mano O Dai tá 9 barra 2 Ele tá, ele tá Aparentemente tá jogando bem Mas não, mano O cara em game, mano As movimentações dele parecem, sei lá De um primar Olha aqui Esses caras jogando, velho Olha o maluquice desse moleque, velho Minha reputação contra a eliminação inimiga Apenas ao confrontar o medo, vou ter se conheci a ele Apenas ao confrontar o medo, vou ter se conheci a ele Apenas ao confrontar o medo, vou ter se conheci a ele Matou o borrg 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 Aí sim, mas Será que os caras vão conseguir defender o Lorde sem o ADC, velho Espero que sim Ah, não O meu tá com a opção de 120 120 FPS é assim mesmo 180, 120 Esse diatório é muito bom Nunca comi Não vai variar muito o sabor de pizza não, mano Quatro queijos É elite E é isso aí, mano Não tem mais nada O que o Franco tá fazendo, meu Deus do céu? Caralho Oh, na moral Ajuda o veio a matar a porra do Lorde E o Dai Que Dai patético, mano Nossa senhora, velho Maluco Demorou meio seco pra matar o Lorde, mano Apenas ao confrontar o medo Vianana e o Exborg lá embaixo Acho que o resto eu mato Acho Um Senananinha Ah Tá O Martis tá aqui Os dois juntos não dá, não Vianana tá com muito dano Vamos ver esse cá, então Os dois juntos não dá? Como assim os dois juntos não dá, mano? Claro que dá Nana deve ter voltado Voltou nada Vamos tomar GG Vamos tomar GG Vamos tomar GG Deram mole demais Deram mole demais Deram mole demais Olha o GG Nem sabia que o Sushi tava excitando? Tá bufado O Sushi está forte, mano E eu fico muito feliz De falar um bagulho desse Porque o Sushi é um dos meus ADCs favoritos de jogar Funciona no Gloria O Sushi tá um herói bom, mano Ele está um herói forte, mano Ele tá um herói meta O Buzizio tava usando ele nas lives O Buzizio tava usando ele nas lives Tá ligado? Ele tá muito bom mesmo O Sushi é muito legal de jogar, cara Adoro ele Ah, mais um MVP Cadê? 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 O segundo? Vai mais um? Mais um aí, mano Nem lembro que ele tinha mandado a mensagem Eu lembro a foto Eu não lembro do nick 15 barra... 5 barra 12 Inscreva-te Rússia E Rússia Rússia E Rússia Tchau.